Fala desenhista, aqui quem fala é o Luan Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao canal Luan Drowns. Se você ainda não me conhece, eu pratico a arte do desenho automotivo há mais de 11 anos e esse aqui é um canal focado em ajudar com dicas e tutoriais, quem ainda é iniciante no mundo dos desenhos automotivos. Bom, e nesse vídeo da série Papo Desenhado de hoje, eu tô trazendo o desenho do próximo tutorial que vai entrar no ar no canal, que é um desenho de um caminhão, vocês me pediram bastante pra trazer tutoriais nessa área aí de caminhões e eu tô trazendo essa Scania vermelhona, show de bola, que eu até mostrei no vídeo anterior aqui do canal que foi uma live stream surpresa que eu trouxe. É isso mesmo, galera, eu voltei com as live streams, ainda bem, YouTube não sei o que aconteceu, mas tirou o strike que tava no meu canal, então né, vamos fazer live stream toda semana aí, se tudo correr bem. Mas voltando aqui ao assunto principal do vídeo, como de costume eu vou começar falando a sacada do dia. E a sacada do dia, galera, é a seguinte, presta bastante atenção nessa frase, você nunca encontrará tempo pra nada, se precisar de tempo terá que criá-lo. Essa frase conecta muito com essa outra frase aqui que eu gosto de refletir às vezes que é a seguinte, se você quer alguma coisa você arruma um jeito, se você não quer você arruma uma desculpa. E aí, deu pra entender bem a profundidade dessas duas frases? Elas se conectam bastante. E o que essas duas frases tem a ver com desenho? Muito simples, muitas pessoas usam a desculpa do tempo pra não praticar. Falam que não tem tempo, que o dia tá muito corrido, mas cá pra nós, né, galera, quem não tem pelo menos 30 minutos do seu dia pra fazer uns esquetes? Tá de brincadeira, né? Se você praticar no mínimo, no mínimo, 30 minutos por dia, você já vai evoluir dia após dia. Um pouquinho que você pratica hoje, amanhã e depois. A cada dia praticado, você vai melhorar mais e mais. É uma conta simples, é matemática simples, galera. Se você realmente tem pouco tempo no seu dia disponível, pratica no mínimo 30 minutos do seu dia. Se você é uma pessoa que tem mais tempo, pratica no mínimo uma hora por dia. Então, vou ler de novo a primeira frase pra você fixar bem essa sacada de hoje. Você nunca encontrará tempo pra nada. Se precisar de tempo, terá que criá-lo. Eu espero que você tenha entendido muito bem, profundo, e eu espero que você use isso na sua vida. Não só pros desenhos, mas pra qualquer coisa. É uma frase sensacional. Eu encontrei essa frase num livro que eu tô lendo atualmente, que se chama A Tríade do Tempo. É um ótimo livro. Eu recomendo pra você que quer administrar melhor o seu tempo. Bom, no vídeo de hoje, eu vou contar uma história que aconteceu comigo recentemente, que foi uma experiência muito legal. Seguinte, como alguns de vocês já sabem, eu falei em um vídeo anterior aqui do canal, que eu dou aulas num projeto social, pra adolescentes e pra crianças, né? De desenho automotivo. E, normalmente, quando termina a turma desse projeto, eu tenho que convidar mais pessoas pra participarem, certo? E foi isso que a gente foi fazer numa escola, num bairro, lá, ao lado do projeto. Então tá, né? Eu comecei a preparar o material pra apresentar pros alunos das salas. E aí vou eu fazer o convite desse projeto numa escola, lá nesse bairro. Preparei o PowerPoint, tudo certinho, tudo bonitinho. Falando sobre o projeto, sobre como que funciona o curso, quanto tempo e tudo. E no dia de apresentar, chegamos lá na escola, procuramos a sala, chegamos, né? Era uma sala só de artes. Então já era um pessoal que conhecia bem, né? Essa parte de desenho. Cheguei lá, comecei a apresentação, falei do projeto, do curso e mostrei um vídeo do canal, né? Pra exemplificar, falei um pouco do canal também, pra quem, porventura, não conhecesse lá na sala. E terminei a apresentação, galera. Foi uma coisa de louco. Todo mundo bateu palma. Eu nunca tinha passado por nada parecido, né? Em relação ao desenho. O que eu gosto muito de desenho. Então nunca fui, nunca vi isso ao vivo, né? Um reconhecimento desse tipo ao vivo. E foi muito gratificante pra mim. Depois que eu terminei a apresentação, teve uma menina na sala lá que pediu pra fazer um desenho pra ela. Então eu resolvi fazer, né? Foi a primeira que pediu. Fui lá fazer um sketch. E, nossa, mas que coisa de louco. A sala inteira se juntou ao redor da mesa que eu tava desenhando. E todo mundo perguntando sobre o canal, perguntando sobre desenho, pedindo dicas. Foi um dia sensacional. Acho que até hoje o melhor dia da minha vida relacionada ao desenho. Desenho automotivo, galera. Foi uma coisa de louco. E até tinha alguns inscritos lá do meu canal. Foi a primeira vez que eu encontrei inscritos cara a cara, assim. Foi uma experiência muito legal. E, galera, sensacional, assim. Eu espero que isso aconteça mais e mais daqui pra frente. Eu gostei muito do cara a cara com os inscritos. Essa experiência foi muito legal, galera. Então eu resolvi contar essa história aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí, compartilhar nas suas redes sociais. E com aquele seu amigo que também curte carros ou desenhos automotivos, né? E, galera, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado ultimamente. O e-book tá quase saindo, galera. Faltam pouquíssimas semanas pra gente lançar esse e-book aí. Não vai ser mais só um e-book, galera. Vai ser um e-book mais um curso de desenho automotivo de observação. E a gente tá preparando aí os últimos detalhes pra lançar esse pacote pra vocês aqui no canal. Vou falar sobre o preço e todos os detalhes finais do pacote. E vocês podem ficar tranquilos, ok? Então, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Luan Grauens. E aí E aí E aí E aí What do I have to say To get in the back of the earth What do I have to say What, 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 what Mmm